O seminário reuniu profissionais do setor da saúde para discutir formas de fortalecer o processo de monitoramento e avaliação como ferramentas de transformação da qualidade da gestão em saúde O evento é para isso, para tornar forte, publicizar a questão do monitoramento e avaliação dentro da área de saúde O projeto de monitoramento estratégico das ações do governo que ocupa a posição central na implementação de políticas públicas e na viabilização de entregas efetivas de bens e serviços à população surgiu da parceria entre os estados de Sergipe e de Goiás, através do ConectaSuis Fechamos essa parceria através de um convênio fechado entre as secretarias onde o estado de Sergipe vai receber da Secretaria de Saúde de Goiás toda a tecnologia que nós desenvolvemos, toda a metodologia e toda a expertise que a gente tem E a gente fica muito feliz que o estado de Sergipe esteja começando esse trabalho O estado de Sergipe agora é o sexto estado no país que vem trazendo esta ideia O ConectaSuis funciona como espaço para monitorar em tempo real as informações em saúde dos 246 municípios do estado de Goiás Isso possibilita que técnicos desenvolvam ações, projetos e políticas de saúde para enfrentar os problemas que surgem no estado É uma ideia que foi surgida no estado de Goiás, na Secretaria de Saúde E a intenção é organizar os dados de saúde para que a gente gere informações para a tomada de decisão No seminário esteve presente João Cortez Escalante, consultor de análise da Organização Pan-Americana de Saúde que se dedica a melhorar as condições de saúde dos países das Américas O Brasil, tanto a nível federal como nos estados, tem trabalhado muito na saúde pública do país E como uma ferramenta de gestão da saúde pública está o monitoramento de indicadores O monitoramento que visa a geração dos dados, análise dos dados para ver se está cumprindo o objetivo pelo qual a política ou o programa que se implementou está chegando aos objetivos, está conseguindo a meta O uso de indicadores como mapeamento e levantamento de dados permite que a gestão conheça sua população e suas necessidades podendo promover políticas públicas e monitoramento adequado nas ações e estratégias desenvolvidas pela gestão A gente está trazendo o pessoal de Goiás, que é o representante do Conecta SUS aqui para trazer um pouco da experiência dele para os nossos gestores aqui aqui tem gente do estado todo, para que possam se apoderar desse conhecimento e a partir daí gerar os resultados que a Secretaria de Saúde, apoiada pelo governo do estado, espera que traga para o estado A gente está trazendo o pessoal de Goiás, que é o pessoal de Goiás, que é o pessoal de Goiás